Então, eu estava pesquisando inventários do CSGO quando eu encontrei esse inventário bizarro. Aparentemente, esse perfil aqui desse colecionador só tem facas perto do top 1 do mundo. E ele só gosta de dois modelos de facas, pelo que eu estou vendo aqui. Que são as facas Knight e também algumas Queen's On Web. Eu sinto que esse daqui é um dos inventários mais bizarros do CSGO. Então, eu tenho essa missão aqui de rapidamente mostrar para vocês do que se trata esse inventário. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. E temos que começar com ela. Uma das facas mais raras do CSGO que é essa Bayonetta Knight Statistrack Factor New. Que só existe 3 vezes no mundo inteiro. Esse colecionador tem a faca Rank 2. Ou seja, não é a melhor do mundo. Mas a coleção dele continua. Ele tem também a Butterfly Knight Statistrack Top 6 do mundo. A Falcon Knife Statistrack Top 2 do mundo. E também a Top 1. Ele tem ainda essa Ursus Knife Knight Stripe Statistrack. É a Top 4 do mundo. E a coleção dele continua. Falcon Knife Statistrack Crimson Web Top 2 do mundo. Nomad Knife Crimson Web Statistrack Top 1 do mundo. A Survival Crimson Web Statistrack também Top 1 do mundo. Huntsman, adivinha só, Crimson Web também Top 1 do mundo. Estileto Crimson Web Top 1 do mundo. Cara, esse maluco tem algum fetiche, não é possível. E a lista continua, galera. Todas as skins que esse cara tem, praticamente, são Top 1 do mundo. Essa Ursus Knife Statistrack não é Top 1, mas é a Statistrack Top 2 do mundo. A caramba de Knife Statistrack dele também é Top 1 do mundo. Essa tá sensacional. O Corner tá praticamente perfeito. Essa daqui, com certeza, é raríssima, se não for a faca mais rara do inventário dele, porque ele tem a M9 Bayonetta Ultra Violet Top 1 do mundo. Ele também tem algumas skins High Tears, como essa M4 Raul Statistrack, essa Dragon Lore Factor New, uma M9 Safira Statistrack, uma Butterfly Safira Factor New, uma Talon Statistrack Factor New Safira, e também algumas Black Pearls, como essa Talon Statistrack Black Pearl, Top 4 do mundo. M9 Statistrack Black Pearl, também Top 4 do mundo. Uma Butterfly Statistrack Black Pearl, Top 7 do mundo. Que faca sensacional, diga-se de passagem. Eu achei muito bonita. Uma Gutt Statistrack Black Pearl também. E uma faca lendária aqui no meio dessas, que é uma Top 1 do mundo, mano. Essa Bayonetta Statistrack Black Pearl. Christian Perry, meu amigo, o que você fez aqui nesse teu inventário, cara? Eu acho que ele investiu muita grana nessas skins. Não podia faltar a Pandora Factor New, porque tem faca Safira, faca Black Pearl, faca Ultra Violet, faca Knight. Tinha que ter uma luvinha Pandora aqui. No geral, eu não entendi ainda o que esse inventário tá caçando fazer. Eu acho que ele tá tentando conseguir todas as Crimson Web, Ultra Violet e Knight Top 1 do mundo. Enquanto ele não conseguir todas, pelo jeito, ele não vai parar, tá ligado? O cara tem rios de dinheiros e ele vai comprando essas facas. E vai comprando, ele vai comprando. Bom, aqui no meu canal você vai encontrar diversas curiosidades sobre o mundo de skins. Essa daqui foi mais uma. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like nesse vídeo aí pra dar uma força. E a gente se vê no próximo. Um abraço. Falou! Um abraço. o